Bom, eu vou mostrar pra vocês agora Aquele hibisco que eu fiz pola de raiz Que eu falei que depois eu ia mostrar Então, vocês vejam o jeito que ele tá Tá cheio de brotações, tá vendo? Dá pra notar aqui As pontas também, já tá com brotação aqui Tá vendo? Então ele já tá Tá normal já, né? E eu já tô colocando ele pra tomar um pouquinho de sol Só o sol da manhã mesmo, né? E eu vou aproveitar Deixa eu ver se eu faço a poda ou não Eu ia podar esse galho aqui, mas não vou ainda Então, agora é esperar ele fechar mais um pouquinho, né? Aí na próxima poda provavelmente eu vou tirar esse galho aqui E eu não sei se vocês lembram Eu pudei a raiz e coloquei uma pedra aqui embaixo Pra abrir Pra fazer um Fazer um Deixar a raiz dela exposta, né? Então vocês estão vendo aqui, né? Só que na próxima Ela vai Ela vai Vai ficar mais exposta ainda, né? Mais ou menos Com a rosa do deserto Então Ele já tá recuperado, né? Já não tem mais problema E agora é só continuar trabalhando a raiz Então por enquanto a preocupação minha É trabalhar a raiz dele Depois eu vou trabalhar a copa Que também tá bem fácil Então reparem que ele tá com bastante proteção Mais, tá vendo? Aqui Então esse aqui já não tem mais problema Esse aqui é o outro que Eu fiz transplante há pouco tempo Eu fiz mais ou menos igual esse aqui Que espoda de raiz Ele vai inclusive floreir, tá vendo? Então Então O vídeo de hoje foi Foi pra mostrar esse hibisco aqui Pra vocês, né? Mostrar que você pode fazer poda de raiz Pode fazer limpeza de raiz, né? Que inclusive a poda de raiz Vai renovar o sistema radicular do hibisco, né? E esse aqui Logo ele tá Vai começar a floreir também, né? E esse aqui Esse aqui tem inclusive um enxerto aqui Tem um enxerto aqui E esse outro aqui, ó Não sei se dá pra notar Então esse hibisco aqui tem três cores Só que eu não lembro aqui a cor do enxerto Esse aqui parece que é varelo Bom, então o vídeo de hoje É só isso E essa é só você Primeiro de hoje E aí Tchau, tchau.